Não deixe as crianças atrasarem, certo? Estamos saindo! Você não vai atender? O quê? Não é, meu? Alô? Matt Turner, bolsa com atenção. Toma bomba sobre o seu assento. O que foi? Tudo bem, querida. Se você sair do carro, a bomba será detonada. Faça o que eu disser quando eu disser. O que quer? O dinheiro do investidor, 208 milhões de euros. Isso é por dinheiro? Atenda. Matt, um cara ligou. Ele disse que vamos morrer por sua causa. Eu não quero morrer, Matt. Você não vai morrer. Para o carro! Tem uma bomba nesse carro. Seja como for, deixe meus filhos saírem. Minha filha precisa de ajuda. Está na hora de jogar. Sr. Turner, estou com a Europol. Eu sou inocente, eu juro. Confie em mim. O meu trabalho é evitar que pessoas morram. Ele armou para mim e vocês acreditaram? Volte para casa. O que está fazendo, pai? Eu vou encontrá-lo. Vou tirá-los daqui. Você não pensou em uma coisa? O que um homem pode fazer quando não tem nada a perder? A chamada breve nos cinemas. Eu sou de tê-lo. O que é isso? Vamos lá.